Vejam, neste terreno que no passado foi aforado para particular e hoje serve para especulação, iremos começar hoje uma nova obra, uma nova escola para atender os sanjuanenses, para atender as nossas crianças. Esta obra, sim, poderá, além de me qualificar a educação de Sanjuan no Piauí, poderá, ao longo da sua construção, empregar 40 trabalhadores e trabalhadoras com carteira assinada que poderão sustentar a sua família e ajudar a nossa economia, a geração de emprego e renda. Fazenda História, tem gente que atrapalha, tem gente que trabalha. Eu prefiro trabalhar.